Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Espiritismo sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Hoje estaremos falando sobre a transmigração progressiva. Nós já falamos disso no programa anterior, lembra aquela palavra transmigração, que vem de transmigrar, de nós mudarmos de um lugar ao outro. Então, hoje estaremos falando sobre esse assunto. E se você perdeu os programas anteriores, se você quiser aprender um pouco sobre a justiça da reencarnação, sobre a encarnação nos diferentes mundos, tudo isso já foi falado anteriormente. Então, busca lá os programas anteriores. Hoje, pessoal, temos muitos assuntos interessantes. Então, para quem não me conhece, eu sou Solange Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Muito prazer. Para quem não te conhece, é um prazer, uma alegria tê-lo aqui mais uma vez. Nosso programa 68, imagina. Estamos muito felizes de poder estar na TV Mundo Maior com essa equipe maravilhosa que a Solange vai saudar daqui a pouquinho. E com você que está conosco, não esqueça, envie o nosso link para os seus amigos, para seus contatos. Chame-os para que eles participem também no nosso programa ao vivo, porque você pode fazer pergunta. Solange vai explicar agora tudo isso direitinho. Bom, para você participar, basta acessar o Facebook da TV Mundo Maior. Lá você vai encontrar aquela pergunta que a gente sempre faz, uma pergunta, um desafio para você responder para a gente. A pergunta de hoje é, o que os atos perversos de alguém revelam a respeito de sua alma? Vou repetir. O que os atos perversos de alguém revelam a respeito de sua alma? Daqui a pouquinho a Fernanda vai colocar o slide dessa pergunta, o slide 16. Nós fizemos um slide para você ter na tela. O que é que os atos... Aí, Fernandinha, muito obrigado. O que os atos perversos de alguém revelam a respeito de sua alma? E por falar em pergunta, por falar em por slide, por falar em Fernandinha, tem todos os nossos... Vamos falar da equipe, da nossa equipe Mega Master Blasters, nossos queridos, porque tudo isso chega até você com muita qualidade, graças ao empenho dessa equipe muito firme, potente. Vamos lá. Nós estamos com a Fernanda Lima, com o Fernando Rocha, com a nossa querida Bruna da Paz, com o Adriano Rodrigues e a Margarete Parpinelli aí, pegando todos os recados e enviando para a gente. E o Everaldi? O Everaldo! Cadê o Everaldi? O Everaldi está aí também, o nosso querido Everaldo, depois de andar de trem, ficar parado duas horas, por fim o Everaldo também chegou. Isso mesmo, chegou o Everaldo. Nosso abraço para todos vocês, não é? Ótimo. Então, Fernandinha, vamos para o nosso slide número 1, aquele que a gente tem marcado aqui para nos inspirar sobre a pluralidade das existências. Vocês veem nessa cena uma pintura muito bem feita, esse simbolismo, não é? As inúmeras pessoas vão deixando o tempo consumir seus corpos, que são consumidos depois pela morte e do outro lado vão saindo crianças e todas as espécies nascendo desta água, deste líquido, deste núcleo da vida. Então, é muito bonita para ilustrar a nossa referência à pluralidade das existências. A Solange já explicou mais ou menos o que é este significado, não é? A transmigração progressiva, a passagem progressiva do indivíduo através dos diversos corpos, dos diversos mundos. E agora, nós vamos para o slide da primeira pergunta, que é a pergunta 192, que aliás, nós já falamos dela no programa passado, mas vamos relembrar, Solange. Pode-se, desde esta vida, por uma conduta perfeita, superar todos os graus e se tornar espírito puro, sem passar pelos graus intermediários? Você pode, sem pestanejar em uma única vida aqui na Terra, sendo uma pessoa que não faz nada de errado, faz tudo certinho. Uma pessoa que tem todos os mais lindos sentimentos e comportamentos. Você é capaz de sair do estágio em que você está e tornar-se espírito puro nesta vida? É uma pergunta interessante. Mas, você vai ver o que nós já comentamos na semana passada, porque o espírito puro, nos programas anteriores, em vários deles, quando nós falamos da escala espírita, que começa na pergunta número 100, você vê que há três ordens de espíritos. Os espíritos imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros, que é a última ordem e a mais elevada. Então, é possível sair do nível em que nós estamos e chegar à última ordem em uma única existência? É a pergunta de Kardec, que agora a Fernandinha vai pôr para a gente a resposta no slide seguinte. Uma criança, por precoce que seja, deve passar pela juventude antes de atingir a idade madura, da mesma forma, também o doente passa pelo estado de convalescença antes de recuperar toda a saúde. Aliás, o espírito deve avançar em ciência e em moralidade. E se ele não progride senão em um sentido, é necessário que progrida também no outro, para alcançar o alto da escala. Todavia, quanto mais o homem avança na sua vida atual, menos as provas seguintes são longas e penosas. Então, a gente vê que não é possível que nós saiamos de um estado no mundo em que estamos e em uma única vida atingamos o estágio de espírito puro. Porque nós temos que nos desenvolver em várias áreas, não apenas no sentimento moral, na compreensão das leis morais, também no intelecto, no desenvolvimento de todas as potencialidades do espírito. Daí ser algo que somente o tempo e a experiência vão propiciar ao espírito que está se desenvolvendo em cada uma dessas etapas. Seria absurdo você imaginar que uma formiga chegasse em uma única vida à condição de um espírito humano cientista. Que ela fosse tão boa formiga que, ao desencarnar como formiga, já pudesse renascer como um cientista da mais alta envergadura. Não, não é possível. Ela precisa acumular todos os conhecimentos ou as experiências, os desenvolvimentos do seu espírito até para descobrir que o que ela pensava como formiga era muito pequeno, perto do universo que o cérebro desenvolvido de um mamífero superior, como é o caso do Homo sapiens, é capaz de divisar, não é mesmo? E a mesma coisa acontece conosco. Nós temos uma visão extremamente limitada a respeito do que significa o potencial do espírito e mesmo a capacidade cerebral, a capacidade intelectual que cada um de nós pode desenvolver. Então, fica ainda muito pequena a maneira como avaliamos como é o progresso. Se nós apenas nos fiarmos nas nossas pequenas avaliações da Terra de hoje, a gente pode até ter a ilusão de que vamos conseguir chegar a espírito puro rápido. Mas quando você olha para cima e vê o tamanho da distância, você percebe que não dá em uma única vida. Às vezes, em uma vida, a gente não consegue nem parar de roer unha, não é, Solange? Você que está em casa aqui, que já tentou fazer um regime, perder peso, que já tentou desenvolver algum tipo de habilidade musical, de aprendizagem de uma língua, você vê, passa a vida estudando e não consegue, acontento, desenvolver tudo. Imagina chegar a espírito puro, não é? Agora nós vamos para a pergunta seguinte. Vamos lá. A pergunta seguinte, nós encontramos o quê? Pode o homem, ao menos, assegurar nesta vida uma existência futura menos cheia de amarguras? Ah, é uma pergunta que está dentro da pergunta anterior. Kardec já entendeu que não dá para o homem, em uma única vida, chegar à condição de espírito puro. Agora ele vai e pergunta. Quer dizer, então, tudo bem, mas pelo menos, pelo menos, pelo menos, dá para o homem, o homem conseguirá, como você vê aqui, assegurar nesta vida uma existência futura menos cheia de amarguras? Ele não está falando de se tornar espírito puro. Ele está falando assim, bom, mas tem um jeito de a gente, nesta vida, viver de uma forma que a próxima já não seja tão espetenta, tão assim, espinhenta, tão amarga, tão penosa como é a presente? Já é uma pergunta mais compatível com a nossa realidade, não é mesmo? E os espíritos respondem. Você vai ver aqui na tela e aí também a resposta do slide seguinte. Vamos lá. Sim, sem dúvida. Pode abreviar a extensão e as dificuldades do caminho. Só o negligente se encontra sempre na mesma situação. Ah, que legal. Então, é possível que a gente, nesta vida, tenha comportamentos que permitam que, nas próximas existências, nossa vida seja menos áspera, que ela seja menos dura, menos amarga, porque nós nos esforçamos para melhorar agora aquilo que vai nos beneficiar amanhã. Essa é a mensagem do cristianismo. É através do esforço da recuperação moral, do apoio às nossas faculdades intelectuais em desenvolvimento, que nós conquistamos aquilo que vamos receber. E ele diz aqui, que os espíritos dizem aqui, que só o negligente se encontra sempre na mesma situação. O negligente, o que significa a palavra negligente? O negligente é aquele preguiçoso, aquele desleixado. Aquele que vai deixar para depois. Só aquele que não quer mesmo nenhum compromisso, que não é nada, que quer uma vida tranquila. Já está bom do jeito que está, está bom, não mexe não. Em time que está ganhando, a gente não mexe, a gente quer ficar desse jeitinho. E devagar, a pessoa fala assim, ai, cada um vai na sua velocidade, no seu tempo. Então, o tempo do tartaruga, o tempo da lagarta, é aquele lá, dois por hora. E ele vai continuar, por mais tempo, alongando o seu estágio em uma situação penosa. É. Agora, se você acelera, se você tem vontade, se você quer se esforçar, é menor o tempo em que você estará submetido às dificuldades. No fundo, André, a gente vê que, no fundo, no fundo, é sempre escolha nossa, né? Aquilo que a gente deseja fazer. Exatamente. A nossa vida. E é isso que é justo, não é? Olha aqui, ó. Não é justo que aquilo que você escolheu para você represente o benefício que você desfrute? Se você está buscando aprender, não é justo que você aprenda, que você conheça? Agora, o outro que não se esforçou nada, você acha que é justo que ele aprenda pelo seu esforço? E olha, a nossa sociedade materialista, mentirosa, ela vive jogando na nossa cabeça coisas que são contraditórias para a lógica, mas que são muito atraentes para os preguiçosos. Você já viu, por exemplo, slogans que falam para você, economize gastando, emagreça comendo, aprenda dormindo. É! Tudo o que eles estão te prometendo, através de uma conduta que nunca, nunca você vai conseguir chegar ao que eles estão prometendo. Você não economiza gastando, mesmo que você gaste na promoção, mesmo que você compre barato. Se você não precisa daquilo, você está gastando. Você não aprende dormindo. Mesmo aquela coisa de ficar botando chinês para você ouvir enquanto o seu corpo dorme, você não vai sair falando chinês no dia seguinte, nem na semana seguinte, nem no mês seguinte. E também você não emagrece comendo. Como muitas promessas são feitas, você precisa de disciplina alimentar. Agora, se você apenas come, 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 depois toma uma pílula, a não ser que seja um remédio que é química, vai alterar o seu metabolismo, para quando você perder a química do metabolismo, você voltar a engordar, aí essa mágica alguns até fazem. Mas para você perder peso, você precisa disciplina. Não você pode comer tudo o que quer, você precisa diminuir a alimentação no que é necessário. É por isso, Solange, que os negligentes estão sempre sofrendo, estão sempre passando por apuros, porque não querem se esforçar para chegar mais depressa aonde os que se esforçam chegam. Exatamente. Não é? É isso aí. Mas nós temos mais perguntas. Vamos a elas? É a pergunta do slide 9, ou 8, né? Isso. Um homem em suas novas existências pode descer mais baixo que na atual? Ah, olha que pergunta inteligente. Um homem que nasce numa outra vida, depois de ter vivido na Terra. Nessa nova vida, ele pode viver, pode nascer numa condição pior do que aquela que ele estava na vida anterior? Muita gente pergunta isso para nós. E muita gente se queixa desse negócio da reencarnação, porque alguns podem pensar assim, ah, ele vai nascer como lagartixa, vai nascer como borboleta, vai nascer como cobra cascavel. Não. Uma vez estando no estágio ominal, no estágio de ser racional, esta racionalidade ele não perde. Por isso ele não volta a nascer em animais não racionais. Porém, Kardec faz essa pergunta. Como um indivíduo que está sujeito a reencarnar na vida seguinte, ele pode nascer como homem, mas numa situação pior? Vamos ver a resposta? Vamos lá. Como posição social, sim. Como espírito, não. Ah, olha só como os espíritos são coerentes, não é? Ele pode nascer socialmente numa situação inferior. Sim, ele pode. Porque todas as situações que nós enfrentamos para adquirir experiência, elas são educativas. Você aprende como um homem poderoso e aprende como um operário. Você aprende como um professor e aprende como um aluno. Você aprende como homem, você aprende como mulher. Você aprende como uma pessoa de uma raça e depois aprende como uma pessoa de outra raça. Então, como posição social, o homem pode migrar para diversos dos ângulos existentes na sociedade e em cada um deles vai aprender características próprias daquela situação. Agora, como ele disse na resposta, como espírito, ele não perde o que ele já aprendeu. Olha que interessante. Ele não volta a uma condição anterior àquela que ele já acumulou de sabedoria. Então, você, por exemplo, encontra pessoas que estão cultas, bem trabalhadas intelectualmente, que são mesquinhas, invejosas, perversas, que não têm amor a ninguém, que são ególatras. E, em contrapartida, você encontra pessoas operários, pessoas que não têm, às vezes, um trabalho regular e que têm sabedoria. São pessoas nobres, são pessoas educadas, são pessoas honestas, são pessoas corretas. De onde vem isto? Ou de onde não vem isto? Estas são questões que só a doutrina espírita explica, porque esta resposta nos ensina bastante. Você nunca vai deixar de exteriorizar aquilo que é seu, aquilo que você já aprendeu. Não importa em que posição social você esteja. Os valores que você acumulou te pertencem, mesmo que você esteja renascendo numa situação diferente da anterior em termos de conforto. Não é mesmo? Agora, Solange, nós estamos chegando perto do primeiro bloco. Vamos ver aquelas pessoas que nos enviaram participações? Vamos sim, tem bastante gente aqui, olha. Vou dar uma olhada, peraí. A Célia de Sorocaba, saúda a todos nós, nos manda beijos. A Miriam Perger. A Miriam Perger, através do Facebook. Você que está no Facebook também pode nos mandar a sua participação, que nós temos aqui as nossas queridas irmãs que nos enviam esses comentários. A Lúcia Silva Bianchini, também, de Garapava. Do WhatsApp, nós temos a Catarina, de São Bernardo do Campo. Um grande abraço para você, Catarina. Do Facebook, nós temos a participação do Carlos Portela, que está respondendo a nossa pergunta, mas depois a gente vai falar sobre isso. Do Renil de Oliveira, também, acompanhando de Três Palmeiras, no Rio Grande do Sul. A Jailma Soares, também, nos está respondendo. Um grande abraço para você. A Daniela Augusto Borg, lá da Islândia. É necessário que o Espírito passe para lá, para lá, para lá, para lá. Também está respondendo, ótimo. O Gilmarco Antônio, de Osasco, pelo WhatsApp também. Parece que respondeu aqui, porque o comentário está largo. Nós estaremos vendo, depois, a participação de todos e, no próximo bloco, vamos tratar disso. Exatamente. Queremos que você nos avise, que você nos envie sua participação e que nos ajude. Envie o nosso link para os seus contatos. Na sua participação, vai ter gente que vai estar com a gente também, não é, Solange? Enquanto isso, você vai, olha, vai compartilhando, vai dando joinha, vai divulgando, porque o que é bom, a gente tem que divulgar. E por falar nisso, agora que nós vamos entrar no nosso intervalo, liga para a gente no 0800 1218 38 e participe do Clube Amigos da Boa Nova. Sua participação é importante. Se você gosta de tudo isso, se você aprende tanto com a TV Mundo Maior, então você também é um instrumento do bem, alguém que pode ajudar que tudo isso seja divulgado. Então curte, compartilhe, liga para a gente e seja sócio do Clube Amigos da Boa Nova. 0800 1218 38. Liga já, até daqui a pouquinho nós estamos, estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Para você que se sintonizou conosco agora, estamos falando sobre a transmigração progressiva. Então, no bloco anterior, nós já falamos a respeito da pergunta 192, 193, e agora estaremos entrando na próxima pergunta. Mas antes disso, eu quero deixar para vocês a pergunta desafio de hoje, que é a seguinte, você acessa o Facebook e lá você encontra a pergunta. Facebook da TV Mundo Maior. O que os atos perversos... Eu não sei se a produção pode pôr para a gente o slide com a pergunta. O slide, isso aí, o que os atos perversos de alguém revelam a respeito de sua alma. Então, escrevam para a gente, mandem os seus comentários, as suas dúvidas, as suas respostas, e logo mais, no final do programa, nós estaremos comentando a respeito disso. E muito bem, nós podemos já então, André, dar continuidade na pergunta. Nós temos a pergunta seguinte, que ela é muito interessante e muito importante, a questão 194 do Livro dos Espíritos, que está aí na tela. A alma de um homem de bem pode, numa nova encarnação, animar o corpo de um homem perverso? Kardec está intrigado com essa questão. Por quê? Porque nós encontramos no mundo diversos tipos de pessoas. Encontramos pessoas que são generosas, pessoas que são mesquinhas, pessoas que são invejosas, pessoas que falam mal da vida alheia, pessoas que adoram fazer o que não deve, pessoas marginalizadas, pessoas que são trambiqueiras, pessoas que são honradas, pessoas que são santificadas pela fé. Ora, Kardec então está perguntando, se todo mundo vai morrer e vai nascer num novo corpo, ele quer saber se o corpo de uma pessoa de bem, numa nova encarnação, pode nascer como uma pessoa que está fazendo coisas erradas, coisas más, que é o oposto do que ela já era, como um ser. Ou seja, uma pessoa má hoje, encarnada hoje, pode ser a reencarnação de uma pessoa que já foi boa? É a pergunta de Kardec, é uma pergunta que nos vai fazer muita diferença, quando nós analisarmos a nós mesmos e as pessoas com quem nós vivemos, convivemos, conhecemos, aquelas que estamos em contato. Porque veja só, qual foi a resposta que os espíritos deram a essa questão? Vamos ver na tela a resposta. Não, visto que ela não pode degenerar. Ou seja, o espírito que já viveu em uma vida, em um corpo, como um espírito bom, quando ele nascer num novo corpo, ele não deixa de ser bom. Não importa que ele tenha nascido num ambiente hostil, não importa que ele tenha nascido no meio da violência, ele continua a ter os princípios que ele já assimilou como espírito, a sua personalidade, ao seu estado natural. Portanto, quando você estiver num ambiente e encontra pessoas mesquinhas, avarentas, invejosas, pessoas que são dadas ao vício, dadas à droga, ao crime, essas pessoas estão demonstrando o nível evolutivo do seu espírito. Porque se elas já tivessem evoluído para uma condição melhor, não seriam deste jeito. Você não perde o que você já acumulou. Você vem para o novo corpo, o corpo é novo. Vamos supor que você seja um mau motorista. Só para você entender isso. Vem aqui nessa outra... Você é um mau motorista. Você guia mau patinete, bicicleta, motocicleta, você se estoura todinho com qualquer coisa que você vai dirigir. Aí te dá um veículo de quatro rodas para você guiar. Você vai ser um motorista no Fusca e um motorista melhor no Porsche? Não. Não é porque você está num Porsche que você vai ser um bom motorista. Não é porque você está no Fusca que você será um mau motorista. Se você é um motorista ruim, você será um mau motorista em qualquer veículo. Esta é a resposta que os espíritos dão. O seu corpo nesta vida é apenas o veículo. O motorista é a alma. Se a alma, por ser má, ela produz efeitos negativos onde passe, nos exemplos que dá, nas palavras que profere, nas ações no mundo, ela está assinando a sua incompetência, o seu atraso espiritual. Não é o corpo que é mau. Não é o carro que é barbeiro. É o motorista. E neste caso, é a pessoa. Por isso que os espíritos respondem o que você viu na resposta anterior e a Fernanda vai colocar novamente a resposta da pergunta 194 na tela. o homem que é numa encarnação um bom homem numa nova encarnação pode vir no corpo de um homem mau? Não. Não pode. Porque a alma não pode degenerar. É o espírito que é o motorista. Se ele já aprendeu a guiar, se ele vier de bicicleta, ele vai saber guiar de bicicleta bem, vai ser um bom ciclista. Se ele vier como motociclista, ele saberá dirigir com correção. Se ele tiver um Porsche, ele saberá andar com cuidado porque ele é um bom motorista. Não importa qual é o veículo. Agora, depois disso, e olha, eu volto a dizer, analise você com as suas atitudes e você vai saber se você é um espírito melhor ou ainda está numa condição inferior. Pela maneira como você se conduz, pelo grau do seu vocabulário, pela forma como você sente as coisas que te acontecem e responde a elas. Se você é uma pessoa que tem inveja, que tem raiva, ou que você é capaz de perdoar com facilidade, tudo isso demonstra o grau da sua evolução. Porque você aprendeu ou ainda não aprendeu. Agora, Kardec, na sequência, a Fernandinha vai colocar para nós o próximo slide. Veja só. A alma de um homem perverso pode vir a ser a de um homem de bem? É a mesma situação. O indivíduo que na pergunta anterior era um bom homem numa vida, quando ele renasce, ele pode ser um homem mau? A gente viu que não. Mas essa pergunta é o inverso. Veja lá. Põe de novo, Fernandinha. A alma de um homem perverso que nasce agora, ela pode tornar-se um homem de bem? O homem veio carregado de defeitos, que é também o nosso caso. Com todos os nossos defeitos, enquanto estamos na vida física, nós podemos nos tornar um homem de bem? No esforço do viver? É a pergunta de Kardec. E que agora vamos ver o que os Espíritos respondem. Vamos lá? Sim. Se se arrependeu e isso, então, é uma recompensa. todas as pessoas que entendendo seus equívocos e carregando as culpas dos seus erros se arrependem do que fizeram. E esse arrependimento não é ajoelhar no pé da estátua de qualquer uma das divindades que você acredita e, ai, eu fiz, eu me arrependo, me perdoe, e sair dali e continuar igualzinho. Não. Não é esse arrependimento. É você mudar a sua conduta, você agir de outro modo, você ser alguém que seja capaz de transformar-se naquelas inclinações que você reconheceu que sejam nocivas. Neste caso, você, como um espírito inferior, um espírito mau, um espírito perverso, que se arrepende depois que está na nova vida, que aprende com outras pessoas mais sábias, que gera na vida uma reação luminosa, apesar das coisas ruins que você carrega em você, você pode se tornar um espírito melhor. E isto é uma recompensa. Por isso que nós temos muitas vidas. Nós precisamos de muitas existências para que nós analisemos os nossos erros e percebamos como somos ainda burraldinhos. Mas, para que, tendo a vida como uma escola, nós possamos dizer, eu fui um mau aluno, mas agora eu quero estudar. Agora eu estou interessado em aprender. Não vou ficar mais dormindo no fundo da sala, não vou ficar mais cabulando aula, fingindo que fui à escola e não fui. Não, agora eu quero aprender. E você pode se tornar um mau aluno. Olha que coisa maravilhosa que a bondade divina oferece a todos os filhos. Nós medimos o grau evolutivo nosso pelos defeitos que nós carregamos em nossa vida presente. Mas, se nos arrependermos disto, nós temos um dever de melhorar a nossa conduta e transformar o nosso espírito, assimilando novos ensinamentos. E aí, poderemos ser espíritos melhores. É a nossa vontade, mais uma vez, como a Solange aqui acabou de falar no bloco passado. Nós é que decidimos, não é Solange? Somos nós que vamos em busca disso. Quando a gente deixar a negligência de lado, lembra da negligência? Aquela preguiça, aquela modor, aquela coisa, ai, está tudo bom, não quero fazer nada. Não, é uma opção que a gente tem, eu quero ser diferente. E a partir desse momento, olha, aí você vai começar a progredir. E aí sim, cabe, o nosso arrependimento se torna uma recompensa para nós. E depois dessa resposta, Kardec faz um comentário, que nós temos aí dois slides para podermos ter acesso a tudo o que ele comenta. Nós vamos ver agora o primeiro dos slides. Ele está explicando isto. Vamos lá. A marcha dos Espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria que já alcançaram. Nas suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, mas não como Espíritos. assim, a alma de um potentado da terra pode, mais tarde, animar o mais modesto artesão. E vice-versa, porque as posições entre os homens frequentemente estão na razão inversa da elevação dos sentimentos morais. Herodes era rei, Jesus carpinteiro. Então, Kardec dá um contorno, coloca uma moldura nessa lógica que os Espíritos estão nos ensinando de que nós poderemos nascer e renascer em graus diferentes de condição social, mas nós não perderemos as qualidades morais que nós já adquirimos e as tendências intelectuais que já foram desenvolvidas. é por isso que tem muita gente que nasce com facilidade para matemática, para música, para ciências exatas, outros para ciências biológicas, outros para arte, literatura, pintura, escritura, exatamente, por quê? Porque o seu espírito já trabalhou isto no passado e ele não perde. Basta um pequeno destravar para que tudo venha à tona com facilidade, porque é da sua identidade, é o esforço que ele já fez. Por isso, se você está pensando assim, eu não aprendo nada, eu vou deixar para outra vida, não, não deixe para outra vida, não, comece a se esforçar agora, você estará ganhando tempo, quando chegar na outra vida vai ser muito mais fácil, você terá mais facilidade para realizar aquilo que hoje parece difícil, se agora você começar. Não empurre com a sua barriga, porque senão você entra na história dos negligentes, vai ficar passando muito tempo numa dificuldade que poderia estar vencendo, não é mesmo? Isso mesmo. E é justamente esta pergunta que nos levou à pergunta desafio de hoje. É isso aí, para aqueles que não sabem, a nossa pergunta desafio, fala o seguinte, o que os atos perversos de alguém revelam a respeito de sua alma? Revelam o que a respeito de sua alma? Os atos perversos de uma pessoa revelam que a sua alma não é lá muito boa. Não é? É. Ela está assinando embaixo pela perversidade dos seus comportamentos, da sua linguagem, dos seus hábitos, que ela é um espírito perverso. É simples assim. É isso que as coisas que nós fazemos, falamos, pensamos, omitimos, elas revelam a respeito do nosso caráter. por isso, você veja, uma pessoa que tem agressividade contra os animais, agressividade, eu conheço pessoas, histórias, né, de algumas pessoas que amarravam gatos dentro de sacos e depois matavam os gatos apauladas ou jogavam o saco no rio com pedras dentro para os bichinhos morrerem afogados. Eu conheço pessoas que têm prazer em não dar, em não molhar as plantas dos vasos para que elas murchem. É, não, ah, vou mexer com isso que morra. É, todas as vezes que as pessoas têm comportamentos assim com as coisas que são mais simples de uma vida que dependa da caridade e generosidade de um ser inteligente, elas estão demonstrando o quão perversas elas são. Seu espírito é assim. Não é que ela foi ensinada assim. Ela pode ter tido maus exemplos, é verdade, mas ela estará aberta se ela for um bom espírito a achar aquilo horroroso. você vê uma criança uma criancinha que vê um adulto fazendo maldade para um bichinho de estimação ela fica desesperada ela quer salvar o bichinho e ela não aprendeu isso ainda porque as vezes ela está sendo ensinada por adultos indiferentes mas ela sente isso porque é um espírito melhor é um espírito que tem uma maneira mais humanizada de sentir as coisas. Agora tem crianças que são o demônio encarnadas, não é? que põem a bombinha no rabo do gato que adoram prender e matar passarinho e essa é a inclinação do espírito elas são assim ai ele é tão bonitinho é um janjinho loiro tem até aquelas 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 cacheadinhas do cabelo mas é um demônio encarnado é o espírito carrega consigo essas inclinações e é ai que a importância da família dos pais atentos a ajudar aquele espírito a se corrigir através de outros exemplos isso é muito importante porque ai reside a sua tarefa antes de nós lermos aqui agora já que terminamos os slides de hoje nós queremos fazer um convite a você a Fernanda vai colocar para nós um tratamento espiritual uma cirurgia sem corte na pele que vai acontecer na nossa instituição em Campinas agora na quinta-feira dia 1º de novembro às 19h este tratamento que já acontece na nossa casa há 25 anos ele pode ser feito pelas pessoas que queiram ir fisicamente até o local ou para pessoas que não podendo ir assistam através da televisão do nosso canal no youtube o youtube.com barra tv alvorada espírita assista o procedimento a nossa explicação preste atenção na palestra e depois como nós estaremos explicando no dia possa na sua casa mesmo estar em harmonia por um período de tempo a fim de que os espíritos façam o tratamento onde a pessoa mora então você vê aí neste cartaz que há duas barras em azul para que você tire suas dúvidas a primeira esta de cima está escrito tratamento espírita ponto com ponto br é o site onde as recomendações para você se preparar para a cirurgia espiritual estão explicadas e no dia no dia na quinta-feira às 19 horas você conecta o seu celular a sua tv no endereço de baixo ali ó no youtube.com barra tv alvorada espírita a partir das 19 horas e acompanha tudo que vai acontecer até que você possa então dirigir-se a um ambiente calmo no seu quarto e ficar uma hora em repouso em oração para receber o tratamento este tratamento como nós já dissemos não corta a pele de ninguém e ele é totalmente gratuito nós não recebemos inclusive qualquer tipo de doação se a pessoa quiser doar nós não aceitamos o tratamento fisicamente lá para quem vai pessoalmente ele não admite que a pessoa leve absolutamente nada é uma coisa que depende apenas da sua vontade então você poderá encontrar as informações naquele link que eu mostrei para você tratamentoespirita.com.br que é esse primeiro aqui ó da tarja azul e no dia você entra ao vivo e assiste o tratamento aqui neste link de baixo você pode informar os seus amigos passar essa notícia para outras pessoas nós em nosso canal da TV Alvorada Espírita temos este cartaz se você precisar saber de mais informações e assim você poderá ajudar muita gente com a possibilidade do tratamento isso aí vamos lá agradecemos muito a participação de todos os nossos irmãos que nos enviaram suas mensagens as respostas nós temos aqui além daqueles que já falamos temos o Gaspar de Campinas a Maria Lúcia Santos a Helenice isso a Helenice Lunelli e o Sérgio Granzotto isso Sérgio Granzotto e o Gil Gil Marco Antônio que também enviou uma resposta para a gente acho que ele já tinha mandado aqui anteriormente nós vimos as respostas de vocês e todas essas respostas que vocês nos enviaram estão dentro daquilo que o livro dos espíritos está abordando nós ficamos muito felizes com a participação de vocês nós agradecemos a participação de todos vocês e esperamos que vocês possam nos acompanhar lembrem da cirurgia nesta quinta-feira dia 1º e daqui a 15 dias nós voltaremos com mais um programa Espiritismo Sem Mistério um abraço para vocês tchau